E aí pessoal, esse feriado, agora dia 7 de setembro, a gente acampou na Lagoa da Pinguela, como já relatei no vídeo anterior, tem ali algumas fotos para quem quiser conferir, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Essa é uma remada que eu dei aí na Lagoa da Pinguela, mostrando para vocês o relevo, muito bonito, mata atlântica, são morros, praticamente 360 graus na volta da lagoa, tu enxerga morro. Esses morros são os morros que vão dar lá em Maquiné, que ligam com o Morro de Osório, esse complexo lagular, ele vem lá de Torres, vem descendo, pega a Lagoa da Itapeva, pega a Lagoa da Pinguela, e vai até a Lagoa de Tramandaí, depois desemboca na Barra do Imbé, ligando com o mar, inclusive peixes, sobem tainhas por aí, lagoas boas para pesca também, e para praticar remo, esportes nossos, quem gosta de jet skis, eu não gosto de motor, prefiro remo mesmo, mas aconselho a todos aí, quem quiser visitar, e quem gosta do assunto, se inscreve no canal, que a gente vai estar mostrando sempre que viajar para esses locais aí para vocês. Valeu!